Música Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Graziele que esse ator está começando o seu Jornal de Pato Branco. Veja os destaques do dia. O município de Chopinzinho é destaque pelo índice de governança municipal. Candidato a prefeito do Chopinzinho, Wanderlei José Cristani e vice-prefeito, Paulo Romic, tem pedidos de registros e candidaturas negados. Dia D de vacinação contra polio inicia sábado na Praça Central. Má conservação de ruas de excesso a funda bem gera transtornos e prejuízos aos usuários. Ao vivo, o repórter Oldoni vai nos trazer os principais acontecimentos no setor de segurança pública das últimas 24 horas. Hoje, dia 16 de outubro, sexta-feira. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Vamos para a previsão do tempo? Marque uma visita com o pessoal da Prime e você vai adorar. O telefone é o 4630400090. E essas foram as notícias do seu Jornal de Pato Branco para que você fique informado com a gente. Nós desejamos que você tenha uma excelente tarde. Fica agora com o Ivaiporã Notícias com a Isabela. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você segunda-feira, no mesmo horário, meio-dia, aqui na Rede Maitá, no Coração do Paraná. Fica agora com o Ivaiporã Notícias. Fica agora com o Ivaiporã Notícias.